O Senhor está dando as águas, as chuvas que estão caindo, Pai. Nós somos gratos ao Senhor por tudo. O Senhor é fiel à Tua palavra. O Senhor é fiel às Tuas promessas. Obrigado, Senhor, pela vida, por poder estar aqui em mais uma noite de quinta-feira com os nossos irmãos, para podermos sermos ministrados pelo Senhor, Pai. No nome de Jesus, Pai. Nós Te agradecemos por tudo. Nós Te agradecemos, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Todo louvor, toda honra, toda glória, toda adoração é só dada a Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Dessa água, dessa fonte eu vou beber. No Teu rio vamos navegar. E para onde o Senhor nos conduzir, para onde o Senhor nos levar, nós iremos. Aonde o Senhor determinar, Pai, seja feita a Tua vontade sobre nós. Seja feita a Tua vontade sobre Fortaleza, sobre Ceará, sobre todo o Nordeste, sobre toda a nossa nação, sobre todo o Brasil. Cumpra-se em nós o Teu querer, Pai. O Teu querer, a Tua vontade. A Tua vontade, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Deus seja louvado por tudo. Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Irmão, nesse sábado agora, né? Cadê? Vai ter um evento aqui, né? Vai ter um cinema para os casais. Cadê os casais? A entrada é gratuita, né? Ainda tem pipoca. Tem mais alguma coisa? Vai ter cinema aqui, sábado agora, sábado. E com os casais, com direito a pipoca. Parabéns, todos estão fazendo, né? A irmã, a Lulu, o Zeca com a equipe. Está de parabéns, e toda a igreja, os casais. Deus abençoe, de forma tremenda, para a glória de Deus. Deus abençoe. Abramos a nossa Bíblia, em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no verso 4. Eu louvo a Deus, por tudo que Deus está fazendo aqui, aos domingos, né? Eu não estou ministro, aos domingos a gente está lá na sede. Mas, graças a Deus, a gente está vendo Deus operando. Aqui, no meio de vocês, só fico sabendo. O culto domingo agora foi dois em um, né? A gente terminou o segundo culto lá, junto com vocês aqui. Diz que o pessoal não queria ir embora. O pessoal queria ficar aqui, estendeu com a glória de Deus. Glória a Deus, por tudo. Deus é fiel. Fala comigo, Deus é fiel. Que Deus seja louvado. E hoje as chuvas começaram a cair mais cedo. E amém, amém. Deixa a chuva, deixa a chuva cair. Né? Deixa molhar. Deixa molhar. Né? Fazer uma canção, deixa molhar. Atos Apóstolo, capítulo 1, verso 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Não saia de Jerusalém, mas espere pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas durante poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino de Israel? Eles perguntam para Jesus. Ele lhe respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão o poder. Receberão? Receberão o poder. Quanto o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Olha isso aqui. Vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Eu termino fazendo essa leitura até aqui, fazendo uma pergunta. Os apóstolos foram até os confins da terra? Foram ou não? Foram ou não foram? Não, não foram. Não foram. Então essa promessa cabe para outras pessoas aqui. Também faz parte para outras gerações. Então vamos ler de novo. Mas receberão o poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém. Eles pregaram em Jerusalém. Em toda a Judéia, eles pregaram em Samaria. Eles pregaram em Samaria. E até os confins da terra, eles não pregaram. Mas fizeram discípulos. Mas fizeram discípulos. E seus discípulos fizeram discípulos. Fizeram discípulos. E essa geração aqui, de hoje, tem o globo terrestre nas mãos. Você, no seu celular, você tem o globo terrestre na sua mão. E é um aplicativo. E no seu celular, você gira o globo terrestre. Para qual lado você quiser. E você quiser ir na Coreia do Norte. Você digita uma cidade. E o Google ou o Maps vai te levar lá naquela cidade. E em qualquer parte desse mundo, hoje, qualquer pessoa, tem acesso a qualquer cidade no planeta. E pode interceder por aquela cidade. Pode orar por aquele país. Vocês tem ideia do que é isso? E o Senhor diz. E quando, isso lá em Mateus 24. E quando este Evangelho for pregado em todo o mundo habitado. 24, 14, 24, 34. Então chegará o fim. Está bem pertinho. Senhor Deus e Pai. Pai, a Tua palavra, aqui está a Tua igreja. A Tua noiva. Fala, Senhor, aos nossos corações, Pai. Fala aos nossos corações. Fala, meu Deus. Abra a nossa mente. Abra o nosso intelecto. Nos dá entendimento. Em nome de Jesus. Espírito Santo. Glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Dentro desse contexto, nós vimos quarta-feira da semana passada. E nós já viemos já algumas quintas-feiras. E hoje nós estamos na sexta, quinta-feira. Dentro desse assunto. Sobre o Espírito de mover dentro da igreja. Ou o crescer no profético. O propósito da Palavra de Deus é que todos nós cresçamos. Que todos nós sejamos cheios da Palavra de Deus. Fizemos uma conferência para a Tua glória. A segunda conferência para a Tua glória. Que foi lá na Logo Sede. E algumas pessoas pregaram. O Fábio Pozan pregou. O Elmi pregou. Como também a própria pastora Tatiana ministrou. E o Fábio ministrou segunda-feira. E dentro do carro eles vieram falando. Nossa, pastor. A igreja é receptível. Mesmo com esse nível de palavra que nós pregamos. E eu, como assim? E eu comecei a perguntar. Como assim esse nível de palavras? Não, porque as palavras que nós ministramos aqui. Se fossem em outros lugares. Talvez o pastor subiria e tiraria o microfone das nossas mãos. Eu falei, como assim irmão? Porque para nós o que vocês pregaram. É o que nós somos acostumados a receber na Logos. Nós somos acostumados a sermos ministrados. Entendeu ou não pastor? Porque de falar que vocês, que o Espírito Santo habita no corpo. E que Deus pode usar o corpo. E que Deus quer usar o corpo. Quer usar os membros desse corpo. Usá-los na sua casa. Usar no colégio. Usar na faculdade. Usar no trabalho. Usar e falar isso. Pastores não admitem isso. Porque eles é que são os rimens. Eles não usam isso. Mas eu estou usando esse termo. Quer dizer que eles são os rimens da igreja. Tem o seu gato guerreiro. A mulher é a xirra. Tem o seu cavalo branco lá. O ventania. É assim? Ele falou, é. Para que o povo fique centralizado e preso neles. Eu falei, o que você pregou. A igreja ouve quase todos os cultos. Sim ou não? Que Deus quer usar vocês. Eu não sou Deus e muito menos não posso estar em todos os lugares. Mas aqui os irmãos vão em cada bairro. Diferentes um do outro. Trabalham em lugares diferentes um do outro. Estudam em colégios diferentes. Em faculdades diferentes. Frequentam aniversários diferentes. Casamentos diferentes. Churrascos diferentes. Vão para praias diferentes. Compram em supermercados diferentes. Em mercantios diferentes. Farmácias diferentes. Vão para lanchonetes diferentes. Vão para pizzarias diferentes. E aonde eles vão. Eles levam a glória de Deus. A presença de Deus. O poder de Deus. Dão testemunhos desse Deus. E é assim. Deve ser assim. Então continuando a palavra. Por que que o Senhor Paulo fala para a igreja? Busque os melhores dons. Sejam de profecias. Porque é a ave que abre a porta dos demais dons. Para serem derramadas dentro da igreja. E nós vimos que é Apocalipse. Capítulo 19. Versículo 10. Fala sobre o Espírito. O testemunho de Jesus. Que é o Espírito de profecia. No final do versículo. O testemunho de Jesus Cristo. É o Espírito de profecias. Então caiu aos seus pés. Para adorá-lo. Depois do que o anjo falou. Para João. O João ficou impactado. Com a grandeza daquele anjo. Com o poderio daquele anjo. Como aquele anjo era um. Parecia um Deus para ele. Então. Ele caiu aos seus pés. Para adorá-lo. Mas. O anjo fala para ele. Não faça isso. Sou servo. Como você. E como seus irmãos. Que se mantém fiéis. Aos testemunhos de Jesus. Quantos aqui se mantém fiéis. Ao testemunho de Jesus. Então ele diz. Sou servo. Como vocês. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é. O Espírito de profecia. Porque o Espírito de profecia. No término da mensagem. De quinta-feira passada. Nós vimos que o Espírito de profecia. Revela o testemunho. Que está no coração. E na mente. De Jesus Cristo. O Espírito de profecia. Revela. O que está no coração. E na mente. Do Senhor. Jesus Cristo. E nós somos um corpo. Formados por. Milhares. De membros. Ou bilhão de membros. Espalhados por toda a face da terra. Nós precisamos ter ideia disso. Que a igreja. Da qual é pregada. Que está escrita. Em Efésios. No capítulo 1. No versículo 22. E versículo 23. São dois textos maravilhosos. Que nós precisamos memorizar. E que tem que estar no nosso coração. Efésios 1. 22. 23. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés. E designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Para a igreja. Que é o seu corpo. A plenitude daquele que enche todas as coisas. Em toda e qualquer circunstância. A plenitude que enche todas as coisas. Isto é. Está completo. Que faz transbordar. Ou em qualquer circunstância. Não importa. Ele está ali. Somos membros desse corpo. Somos capacitados pelo Espírito Santo. Que nos ensina todas as coisas. Agora nós fomos chamados para um propósito. Qual o propósito. De nós. Como igreja. Aqui nessa terra. É o que nós vamos ver hoje. O propósito. A nossa vida aqui na terra. Como igreja do Senhor. A gente vê que a essência da profecia. É o testemunho do Senhor Jesus Cristo. A essência da profecia. É testemunhar o Senhor Jesus Cristo. Testemunhar a respeito de Cristo. Falar para as pessoas. A respeito daquele que foi morto na cruz. Foi crucificado na cruz. E que a Bíblia já falava sobre ele. Como Isaías 53. Salmo 22. Verso 16, 17, 18. Salmos que fala sobre o servo sofredor. Ele viria primeiramente como servo sofredor. Olha lá em Atos. Apóstolo capítulo 8. Quando o Eunuco está indo na carruagem. E o Espírito Santo. O Espírito Santo. Fala para Felipe. Encoste naquela carruagem. E ele encosta na carruagem. E aí ele está vendo o Eunuco lendo. E o Eunuco está lendo o texto. E Felipe pergunta. Você entende o que você está lendo? Ele diz. Não. Aí o Eunuco pergunta para Felipe. Por acaso. Ele está falando de si mesmo. Ou de outro. E pergunta para Felipe. Então Felipe ali. Começa a pregar a palavra. A respeito de Jesus Cristo. Quando eles passam próximo da água. Felipe. O Eunuco diz para Felipe. Eis ali a água. O que me impede de ser batizado. Felipe diz nada. Você crê? Ele diz. Eu creio que o Senhor Jesus Cristo. É o Filho de Deus. Então o que é que Felipe testemunha ali? Felipe dá o testemunho pela palavra. Cheio do Espírito Santo. Que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O Messias. E que a real condição do ser humano. É do outro lado do abismo. É estar em um lugar. E do outro lado Deus. Como está escrito em Romanos capítulo 3. Versículo 23. Romanos 3 e 23. Destituídos. Separados. Da glória de Deus. Destituídos. Separados. Da glória de Deus. Essa é a condição. É a nossa real condição do ser humano. Dele para com Deus. Destituídos. Separados. Agora. Jesus Cristo. Romanos 6 e 23. E o salário do pecado é a morte. Romanos 6 e 23. Mas o dom gratuito de Deus. É a vida eterna que está em Jesus. Então Jesus Cristo é a ponte. Que liga o ser humano a Deus. Então Felipe dá o testemunho. O eunuco fica tomado. Eu quero. Eu quero Deus. E Ele é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então. Nós vamos testemunhar. O Espírito de profecia. Testemunha a respeito de Jesus. Não só da sua primeira vinda. Mas também fala da segunda vinda. De Zacarias capítulo 12 e 10. Dentro do texto diz. Quando olharão para mim a quem vocês transpassaram. Como assim? Olharão para mim. Para aquele a quem vocês transpassaram. Interessante isso, né? E derramarei sobre a família de Davi. E sobre os habitantes de Jerusalém. Um espírito de ação de graças. E súplicas. Olharão para mim. Aquele a quem transpassaram. Olharão para mim. Para aquele a quem vocês transpassaram. E chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único. E se lamentarão amargamente por aquele com quem lamenta a perda de um filho velho. Salmo 22, versículo 16. Salmo 22 e 16. Ele diz. Perfuraram as minhas mãos. Perfuraram. Cães me rodearam num bando de homens maus me cercou. Perfuraram minhas mãos e meus pés. Transpassaram as mãos e os pés. No versículo 18. Se não me falha a memória disso. Lançarão sorte sobre as minhas roupas. Dividirão as minhas roupas entre si. E lançarão sorte pelas minhas vestes. Isso aqui mil anos antes de Jesus ter nascido. Mil anos antes. Já fala a forma como ele vai ser morto. E o que vai acontecer. E isso aconteceu ou não? Aonde? No Calvário. No Gólgota. O Monte da Caveira. Lá no Gólgota. Lá no Monte. O que quer dizer? Monte da Caveira. E isso tudo aconteceu. Então esse é o Espírito e testemunho. Vamos testemunhar. Com a Bíblia. Pela palavra. Pelo entendimento das Sagradas Escrituras que o Espírito Santo está me dando. Dando a mim. Dando a você. Eu não tinha esse entendimento. Mas passei a ter. Por quê? Por quê? Você não tinha entendimento da Bíblia. Tinha? Você nasceu sabendo. E por que agora você interpreta textos que os grandes estudiosos rabínicos. Dos, enfim, judaizantes. Que tem a Bíblia inteira na cabeça. Mas não sabe interpretar Isaías 53. Não consegue interpretar o Salmo 22. Vão dar outras explicações que não tem nada a ver. Não consegue interpretar a Zacarias. Não consegue interpretar a Miqueias. Não consegue interpretar tantos textos que está explícito na cara deles. Por que que eles não conseguem interpretar e crer? Porque rejeitam o filho. E quem rejeita o filho, não recebe o Espírito. E só pelo Espírito Santo na vida do ser humano. É que ele vai entender texto básico. Em que Jesus disse. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Tão simples um texto como esse. Sim ou não? Jesus disse. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Mas ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Mas por que que tem milhões, um bilhão de pessoas que preferem a intercessora A, intercessora B, intercessora C. Tem um... Segue um bocado de coisas. Cheio de misticismo. Fazem procissões para o mundo afora. Mas não conseguem enxergar Jesus. Por quê? Porque não tem o Espírito de Deus sobre a vida deles. Estou entendendo? A Bíblia não fala de intercessora diante de Deus. Fala de um intercessor. A Bíblia não fala de uma advogada. Fala de um advogado. Tem muitos textos. Mas o porquê que não entendem? Por quê? Eu também não entendia. Você também não. Nós não entendíamos. Mas a palavra chegou em nós. Por isso que precisamos testemunhar. Pregar com a... Pregar... Viver pregando, mas pregar vivendo. E a mensagem mais poderosa não é o que sai da tua boca. É aquela que você vive. Vou repetir. A mensagem mais poderosa não é a tua boca. É o exemplo de vida que você dá. Você é uma carta de Deus nessa terra. Você é uma resposta de Deus nessa terra. O seu testemunho vale mais do que mil livros escritos por homens a respeito de algo. Vocês estão entendendo? Então a essência da profecia é o testemunho sobre Jesus Cristo. A essência da profecia é o testemunho sobre Cristo. Não é sobre mim. Eu não vou ficar falando para as pessoas sobre mim. Eu sou, eu fiz, eu faço. Eu isso, aquilo, outro. Eu não sei o que. Eu não vou dar testemunho a respeito da igreja Logos. Olha a Logos. A Logos era aí, começou assim. E depois foi assim. Eu não sei o que. E outros. Aí eu vou persuadir as pessoas. Vou gravar com as pessoas. Para que elas contem o seu testemunho. Depois que eu cheguei aqui na Logos. Aí eu vou colocar na rádio Logos. No Diário Divino. E depois que eu cheguei aqui. E não sei o que. E a Logos faz isso. A Logos não. O Logos de Deus faz. Não é a instituição. É Deus. É Jesus Cristo. Então testemunhamos a respeito da morra dele como pastor. Testemunhamos que ele foi morto como cordeiro. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Testemunhamos a respeito perante a Bíblia. Com o entendimento que ele vai voltar. Que ele vai voltar como rei. E se tornará o rei dos reis. O senhor dos senhores. E ele vai julgar como juiz. Testemunhamos. Falamos desse Deus tremendo. Mas só vai ter eficácia. A partir do momento que for pelo poder do Espírito Santo. Jesus diz. Vocês serão revestidos de poder. Vão e preguem a minha palavra. Anunciem a minha mensagem. Em Jerusalém. Na Judéia. Na Samaria. E nos confins da terra. Se você perguntar para o judeu. Para ele assim. Você conhece o Brasil? É lá nos confins da terra. É muito longe daqui para lá. Quando tinha voo direto. Não sei se tem agora. Você pegava um voo. Num avião. Uma velocidade de quase 900 por hora. E ficar 16 horas dentro de um avião voando direto. De avião. 20 horas. É nos confins da terra que a gente está lá. Para eles lá. Para nós. Eles estão nos confins da terra. Mas a mensagem não começou daqui para lá. Começou de lá para cá. E Deus quer não nos usar. Mas receberão poder. Agora tem as consequências. A igreja ela é perseguida. E por que que a igreja ela é perseguida? Por que que persegue os cristãos? E os judeus também. Por que? Hoje eu estava lendo um texto. Estou lendo um livro de Zacarias. Do profeta Zacarias. Ele diz que elas são a menina dos olhos de Deus. Então é a forma que o diabo. Para ferir a menina dos olhos de Deus. Fia o dedo no teu olho aí para ver. Não faça isso. Pelo amor de Deus. Vai doer ou não vai? É mais ou menos assim que o diabo diz. Vou matar os cristãos. Vou matar os judeus. Vocês têm ideias de quantos cristãos e de quantos judeus foram mortos? No decorrer desses dois mil anos. Vocês têm uma ideia? Não dá para ter ideia. Não dá. Só na primeira guerra mundial. Do império otomano fez uma limpeza étnica. Matando judeus e cristãos. Milhões de cristãos. Isso em 1900. Se eu pesquisar nas histórias, vocês vão ver. Os cristãos da Armênia. Ninguém fala sobre isso. Mas se você tiver a ideia de pesquisar, vocês vão ter ideia. O Senhor nos levantou para testemunhar. Apocalipse capítulo 17, versículo 6 e 5. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos. O sangue das testemunhas de Jesus. Vi que a mulher... Que mulher é essa? Não. Vamos ler de novo. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue. O sangue dos santos. O sangue das testemunhas de Jesus. Que mulher é essa aqui? Que mulher é essa? Com o sangue das testemunhas. As que testemunham sobre Jesus Cristo. Para entender que mulher é essa? Eu quero convidar você a ler comigo esse capítulo 17. Quantos estão dispostos a ler comigo Apocalipse? Fique tranquilo, irmão. Não vai cair um raio na tua casa. Não vai vir maldição sobre a tua vida. Porque quando nós morávamos... Quando nós não conhecíamos a palavra, pelo menos lá no interior de São Paulo, dizia o seguinte. Não leia o livro do Apocalipse dentro de casa. Senão vai atrair as pragas para a tua casa. Tu já imaginou atrair todas as pragas que estão em Apocalipse para dentro da nossa casa? Aqui falaram isso também? Aqui ou não? Não, só lá mesmo. E aí ninguém ousava ler Apocalipse. Olha a estratégia do diabo. Se você ler Apocalipse dentro da sua casa, você atrai as pragas para dentro da tua casa. Olha a mentira de Satanás. Vamos lá comigo. Então vamos lá. Apocalipse capítulo 17, versículo 1 em diante. E diz, um dos sete anjos que tinham as sete taças. Você vai ver muita coisa aqui. Tá, sete. Tinham sete taças. Aproximou-se e me disse. Venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta. Ó, já uma dica de quem é essa mulher. O julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Essas muitas águas é o mundo inteiro. E ela está sobre elas. Com quem os reis da terra se prostituíram. Os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Os reis e todos os habitantes da terra se embriagaram com a sua prostituição. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha. Ela está montada em uma besta vermelha. Que estava coberta de nomes blasfemos. E que tinha sete cabeças e dez chifres. Quantas cabeças e quantos chifres? Sete cabeças e dez chifres. Quatro. A mulher estava vestida de azul e vermelho. E adornada de ouro. Pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro. Cheio de coisas repugnantes. E da impureza da sua prostituição. Lembra que ela está sobre todas as nações. Sobre todos os povos e se prostitui. Em sua testa havia esta inscrição. Mistério. A Babilônia. A grande. A mãe das prostitutas e das práticas repugnantes. Terra. Vem aqui comigo só um pouquinho para dar uma explicação. Basta para a gente continuar. Para melhorar o entendimento. A Babilônia física. Foi fundada por. Por Nimrod. Foi destruída. Mas ela se reergueu novamente. Tem uma. Um dos caras que. Governou também na Babilônia. Principalmente quem. Cursa direito. Estuda. Fala sobre as leis. Numa pedra. Uma pedra negra que estava escrita sobre as leis. Eu esqueci o nome desse cara. Mateus estudou filho. Amorabe. Amorabe. Quem aqui já ouviu falar de Amorabe? Estou estudando direito por aí. Então Amorabe. Quem foi Amorabe? Ele vai reerguer o império da Babilônia. Novamente. Será um grande rei. Fará. Escreverá muitas leis. E essas leis serão escritas em uma pedra de granito. Os arqueólogos encontraram essa pedra milenar. E posteriormente. Passa o reino de Amorabe. Esse império vai ser destruído novamente. Então quem faz curso é direito. Nas faculdades. Estuda sobre as leis de Amorabe. Você ir no Google. Você vai encontrar essa pedra. Ela está no museu lá na Europa. Até hoje. E ela vai ser destruída. Depois ela vai ser levantada novamente. O império assírio. Depois vai se levantar naquela região. E abate a Babilônia. Só que a Babilônia se ergue novamente. Destrói o império assírio. Sempre ela se reergue. Só que depois Deus vai trazer uma sentença sobre a Babilônia. Você jamais será reerguida. E aí Deus permite que os médos e persas destróiam a Babilônia física. Tanto que quantos romanos vão tomar posse daquela região. Não encontram mais a Babilônia. E a Babilônia só vai ser encontrada. As ruínas da Babilônia. Em 1898. Vai ser encontrada. E se Deus quiser. Em nome de Jesus. Se Deus quiser. Eu ainda vou estar naquele museu de Berlim. Filmando as muralhas. As pedras com o nome Nabucodonosor. Que foi encontrado lá no Oriente Médio. Que prova que a Bíblia tinha razão. Se Deus quiser. Um dia Deus vai na condição. E a gente vai estar gravando ali. Para o Diário Divino. E mostrar aqui na igreja também. Então ela acaba ali. A Babilônia física. Sonha a Babilônia espiritual. Afundada. Que começou com Nimrod. Este homem. Ele fez um pacto diabólico. Com Satanás. Ele ousou querer construir. Um edifício gigantesco. Depois vai ser conhecido. Como a Torre de Babel. Quer dizer. Para ousar ir contra Deus. E muitos pactos foram feitos. Então essa Babilônia. Que reina sobre os povos. As muitas águas. Os povos. As nações. Ela é a espiritual. Não está falando mais de uma Babilônia física. Ou que está em uma geografia. Em uma parte do mundo. Lá não. Agora é. Reinada sobre o mundo. Influenciando. Com aquilo que ela sempre foi. A Babilônia sempre foi. Uma coisa que afrontava a Deus. A prostituição. Mas vamos continuar. Lendo o capítulo 17. Vi que a mulher estava embriagada. Com o sangue dos santos. O sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi. Fiquei muito admirado. Sete. Aí diz. Então o anjo me disse. Por que você está admirado? Pergunta para João. Eu lhe explicarei o mistério dessa mulher. E da besta sobre a qual ela está montada. Que tem sete cabeças e dez chifres. Sete cabeças e dez chifres. Sete cabeças. Sete reis. Sete impérios. Dez chifres. Reis menores que virão ainda. Vamos lá. A besta que você viu era e já não é. Era e já não é. Anota aí na sua Bíblia. Um dia ela já foi um império. Porém agora na época que João está escrevendo. Não é mais um império. Mas vai voltar. Escreve e anota isso aí que é importante. A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo. Vai voltar. Ela vai voltar de novo. E caminha para a perdição. Os habitantes da terra. Cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Desde a criação do mundo. Ficarão admirados quando virem a besta. Porque ela era. Ó. Ela era. Já foi um reino grande. Agora não é. Na época que João estava escrevendo. Não é mais. Já passou. Entretanto virá. Mas vai vir de novo. Esse vai ser o oitavo rei. Ela era uma dos sete. Se tornará o oitavo. Aqui se requer mente. Mente sábia. As sete cabeças. São sete colinas. Um erro gravíssimo. De muito que interpreta. Eu disse que são sete colinas. Que as colinas que estão lá em Roma. E lá em Roma existe sete colinas. Aí por isso que diz que Roma. É. E a Babilônia e tal. E tal. Mas a própria Bíblia explica. Quem são essas sete colinas. Sete colinas sobre as quais. Está assentada a mulher. Agora no versículo. Ele vai explicar o que é essas sete colinas. São também sete reis. As sete colinas são sete reis. Ou sete impérios. Aí ele vai explicar. Cinco já caíram. Cinco já caíram. Vamos contar. Segundo os estudiosos. Vamos lá. Primeiro. Todos os impérios que se colocaram contra o povo de Deus. Que perseguiu o povo de Deus. Vamos falar. Que perseguiu a mulher de Deus. Porque Isaías 54. Versículo 5. Ele diz. Israel é minha esposa. E Osés também fala. Então vamos lá. Qual foi o primeiro império que perseguiu o povo de Deus? Qual foi? O Egito. O Egito. Segundo. Que foi que perseguiu? A Síria. Qual foi o terceiro? A Babilônia. O Nabucodonosor. Qual foi o quarto? Os Medos e os Persas. Também julgaram sobre eles. O quinto. Qual? Alexandre o Grande. O império que veio do Egito. Agora ele vai falar de um sexto. O sexto João está inserido nele. Que é o império romano. São também sete reis. Cinco já caíram. Fala cinco. Já caíram. Um está. Um. Ainda existe. Olha o império romano. E o outro ainda não surgiu. O sétimo ainda não surgiu. Mas vai surgir. Mas quando surgir. Deverá permanecer durante pouco tempo. Ele fala sobre dez reis. A besta que era. E agora não é. A besta que era um dos sete. E que agora não é. Na época. Lembra. Coloca a sua cabeça. Que Deus está falando com João. Que o império romano está reinando na época. Amém? A besta que era. E que agora não é. É o oitavo rei. E cadê o sétimo então? Apontamos seis. Agora fala do oitavo. Mas aonde está o sétimo? Cadê o sétimo rei aqui? Vamos lá. A besta que era. E agora não é. É o oitavo rei. É um dos sete. A resposta aí. Ela é um dos sete. E caminha para a perdição. Ela é um dos sete. E caminha para a perdição. Quem são os sétimos então? A Bíblia vai explicar quais são. Os dez chifres. Olha eles aí. Os dez chifres. Esses dez chifres. Esses dez reinos pequenos. Que você viu. São dez reis. Que ainda não receberam o reino. Lembra? Ele está dizendo para João. Que está vivendo no sexto reinado. Não fala comigo o sexto. Aí ele diz para João. Os dez chifres que você viu. São dez reis. Que ainda não receberam o reino. Mas que por uma hora. Receberão autoridade. Como reis. Junto com a besta. Ele vai reinar esses dez. Eles vão promover a besta. E ela recebe o poder. E ele se encaixa como o oitavo. E vai vir da região de Edom. É só você. Anota na sua Bíblia. Coloca aí. Eu devo ler Amós. Obadias. Os profetas menores. Você vai entender. Eles têm um único propósito. Os dez reis. Qual é o propósito desses dez reis? Eles têm um único propósito. E darão o seu poder e a sua autoridade à besta. E de onde vem a besta? A Bíblia só falta dar um endereço. Aí para você entender. Você precisa voltar lá no início. Vai falar da terra de Edom. Do reino do norte. Da região da Síria. Vai de lá. É de lá que vem. Guerrearão contra o Cordeiro. Haverá uma confronto. Haverá uma guerra contra o Cordeiro. Mas o Cordeiro os vencerá. Você não entendeu. Mas o Cordeiro os vencerá. Pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E vencerão com eles os seus chamados escolhidos fiéis. Quem são esses que são os chamados escolhidos fiéis? Quem são esse povo aqui? Quem são? As testemunhas de Jesus Cristo. Você, eu, nós, a igreja, o povo de Deus. Marcha e vence com o Cordeiro. As testemunhas. A palma louva a Jesus. Então é isso aqui. Vamos continuar. Um anjo me disse. As águas. Agora a explicação da mulher. Olha a mulher aparecendo aí. E não é nós. As mulheres de hoje não. Então o anjo me disse. As águas que você viu. Onde está sentada a prostituta. São povos. Multidões. Nações. E línguas. Ela domina sobre os povos. Agora tem um negócio doido aqui no versículo 16. Eu passei muito tempo meio cafuso aqui. Meio confuso. A bestas e os dez chifres que você viu. Odiarão a prostituta. Mas quando você diz. Odiarão a prostituta. Eles estão odiando quem? A chave está no 15. Vamos ler o 15 de novo. E aí o 16 você entende a resposta. Vamos ler o 15 de novo. Então o anjo me disse. As águas que você viu. Onde está sentada a prostituta. Onde está sentada a prostituta. Das águas. A prostituta. São o quê? Povos. Multidões. Nações. E línguas. A besta e os dez reis. Parte para cima da mulher da prostituta. Ele está partindo para cima de quem? Nações. Povos. E línguas. A resposta está no 16 gente. Olha lá a resposta. Vamos para o 16. A besta e os dez chifres. Que você viu. Odiarão a prostituta. Todo esse poderio bélico que eles têm. Eles vão odiar a prostituta. Eles a levarão. A ruína. E a deixarão nua. Comerão a sua carne. E a destruirão. Como? Fogo. As dores. A grande tribulação. Pois agora. Quem está no controle de tudo isso aqui? Quem é? Jesus. Deus. Pois Deus colocou no coração deles. De quem? Da besta. E dos sete reis. Pois Deus colocou no coração deles. O desejo de realizar. O propósito que ele tem. levando-os a concordarem. A concordarem. Em dar a besta. O pé que eles têm. Os dez reis têm poder. Mas eles vão dar para a besta. Porque aí vem o oitavo rei. Eles têm para reinar. Até que se cumpra as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis de toda a terra. Essa mulher. Agora vamos para a estátua para a gente continuar. A estátua que Nabucodonosor teve a visão. Ele viu uma estátua. A cabeça era de quê? De ouro. Daniel capítulo 2 se não me falha a memória. O peito era de quê? De prata. O ventre de bronze. E por que justamente o ventre? Eu entendo essa questão do ventre. Porque do ventre é que parte a sexualidade. A parte da sedução. A coisa que mais desejam. Tanto da parte da mulher quanto da parte do homem. Por isso que o império grego é do ventre. Se você estudar a mitologia grega. A maior parte de questão de sedução. De coisas e tal. É o que foi do império grego. Só que mostra duas pernas. Por que duas pernas? Por que duas pernas? E essas duas pernas são de ferro. Os seus pés. Tem dez dedos. Cada pé tem cinco dedos. Só que é uma mistura. De barro com. De barro com. Ferro. Por que de barro com ferro? Por que de barro com ferro? Porque de todos esses impérios. De todos esses sete impérios. Dos sete impérios para trás. Dos seis impérios para trás. Só um deles. Tinha política no meio. Qual era o que tinha um senado? Qual era o império que tinha senado? Vocês sabem? Roma. Roma é o império. As ferro. E por que duas pernas? Porque foi o único império que depois se dividiu. Teve dois imperadores reinando ao mesmo tempo. Um no oriente. E o outro no ocidente. Duas pernas. E por que dos dedos? Cinco reinos. Aí a interpretação. pode ser ajustado depois. Pode ser o que eu falo aqui. Não seja plenamente a real. Mas é a interpretação dos dez chifres. De dez reis. Que virão. Pode ser cinco. Do lado ocidental. Do lado oriental. E vão trabalhar juntos. Para dar o poder para essa besta. Agora. Biblicamente. Comprovadamente. Vem do reino do norte. Da região de Edom. Daquela região da Síria. É só estudar os profetas. E vocês vão ver. Agora nós precisamos testemunhar. Então a Babilônia. Ela reina. Sobre todos os povos. Reina. Ela influencia. Por isso que você vê. Muita o que? Prostituição. Você vê idolatria. Você vê ídolos. Você vê morte. Você vê assassinatos. Você vê as pessoas sendo viciadas. Viciadas em bebidas. Viciadas em drogas. Viciadas em pornografia. Viciadas em todo tipo de coisas. Que dominam o corpo e a mente dos seres humanos. Por que? Está sob uma influência. Por isso que a igreja precisa se posicionar. A batalha travada no mundo espiritual. Por isso que Deus quer encher a sua noiva. Com o poder do Espírito Santo. Mas não. Os crentes que é para testemunhar. Não estou falando aqui. Mas lá do outro lado do mundo. Existe crente. Que quando terminam o culto. Em vez de contar da palavra e tudo. Vão se prostituir. Vão ver pornografia. Vão se masturbar. Vão ficar contando mentiras. Vão entrar no WhatsApp. Vão ficar fofocando. Fuxicando. Crentes desse tipo. Na verdade ele não faz parte do reino de Deus. Faz parte do reino da mulher. Da Babilônia. Tem que mudar a mente. Tem que mudar a mente. Nós somos testemunhas. E porque nós somos testemunhas. Somos perseguidos. Quantos de vocês já disse. Depois que eu aceitei a Jesus. Parece que tudo piorou. Quem já disse isso? Eu disse isso no início. Porque se levantou algo contra a minha vida. Contra a minha casa. Contra a minha família. E eu disse. Que isso? Parece que o mundo está vindo contra mim. Mas é no mundo espiritual. Efésios. Vocês já sabem de cor. Isso é roteado como fala. Mas vamos ler de novo. Efésios 6 e 10. Efésios capítulo 6. Versículo 10 em diante. E a hora vai embora. Vamos na introdução. Vai dar certo. Finalmente. Fortaleça-se no Senhor. E forte. Poder. Aí ó. Atos 1 e 8. Amarei para que vocês cheiam do Espírito Santo. Vistam toda a armadura de Deus. Para poderem ficar firmes contra as ciladas de quem? Do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos. Não é contra seres humanos. Você fica brigando com o seu vizinho. Brigando com alguém que persegue você. Você está perdendo tempo. Pare de brigar com essa pessoa. Briga contra o cão que está usando a pessoa contra você. E como é que você luta contra esse cão? Como? Orando. E vida no altar. Pois a nossa luta não é contra seres humanos. Mas contra os poderes. As autoridades. Contra os dominadores deste mundo. Os dominadores deste mundo. Olha lá. Olha lá o Apocalipse 15. Os dominadores deste mundo. Mundo de trevas. Contra as forças espirituais do mal. Nas regiões. Celestiais. Por isso. Vistam toda a armadura de? Qual é a roupa do povo de Deus? Qual é a roupa aqui? Armadura irmão. É guerra. Fala comigo. É guerra. É batalha. É armadura. Por isso. Vistam toda a armadura de Deus. Para que possam resistir no dia mau. E permanecer inabaláveis. Depois de terem feito tudo isso. E que armadura é essa? Que armadura é essa? Assim. Mantenham-se firmes. Singidos com o cinto da verdade. Ó. Uma das características do verdadeiro cristão. Verdadeiro. Crente que fica mentindo. Na verdade tu está com o cão nos coros. Sabe por que você está com o cão nos coros? Deixa eu te falar uma coisa para você. João 8, 44. Vamos para a Bíblia que é melhor. Vamos ver o que a Bíblia diz. Vocês pertencem ao pai de vocês. Quem? O diabo. E querem realizar o desejo dele. Ele foi o que? Homicida desde o princípio. E não se apegou a verdade. Pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua. Pois é mentiroso. E pai? Dá mentira. Fala comigo, característica de quem tem demônio. Vive mentindo. Fala comigo, característica de um verdadeiro cristão. Singido com a... Fala a verdade. Fala a verdade. Quem gosta de ficar perto do mentiroso? Tem alguém que iria casar com uma mulher mentirosa? Tem alguém que iria casar com um homem mentiroso? Hã? Você quer... E aí? Vamos lá. Coloca assim. Benefício de ter um mentiroso do seu lado. Hã? Benefício de ter uma mentirosa do seu lado. Tu acha que Deus vai querer esse povo com ele, né? Não. Mas, claro. As pessoas estão no processo. Olha o óleozinho, o bálsamo, né? O óleo. Estão ensantificando. Está diminuindo o índice de mentiras. Antigamente o cara tinha 10 toneladas de mentiras por dia. Agora já está com 9 toneladas de mentiras por dia. Já caiu para 8. Já caiu para 7. Glória a Deus. Glória a Deus. Já caiu para 5 toneladas de mentira diária. Já caiu... Tem gente que já caiu para 4 toneladas. Tem outros que já deixou... Foi a carga da mentira de lado já. Amei? Amei, irmão. Fala assim, esse é o óleo. Está em processo. Fala, está em processo. Fala para o teu irmão, estamos no processo. Fala, o Espírito Santo está nos ajudando a ficar mais parecidos com o Senhor Jesus. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Então nós somos testemunhas de Jesus. Ah, pastor, é só a verdade? Não. Depois você lê em casa o restante. Singidos com a verdade. Usando a couraça da justiça. Seja justo. Fala de proteção. Calçado os pés, que é a propagação do Evangelho da paz. Usando o capacete. O capacete da salvação. Empunhando o escudo da fé e a espada, que é o Espírito. A palavra. Fala. A espada é a palavra. A palavra é de ataque. A arma de ataque é a palavra. As outras, é tudo de defesa. De defesa. Agora, a de ataque é pela palavra. Pelo Espírito. Não vai atacar ninguém com mentiras. Então Deus nos chamou para testemunhar. Agora, como a batalha é no mundo espiritual. Ele nos deu do seu Espírito. Glória a Deus. O americano fala. Uau. Mas amém. Primeiro João, capítulo 1, verso 2 e 3. Vamos para a Bíblia. Quantos amam a Bíblia? E diz assim. A vida se manifestou. João diz. A vida se manifestou. Nós a vimos. E dela testemunhamos. E proclamamos a vocês. A vida eterna. Que estava com o Pai. E nos foi manifestada. João diz mais. Nós lhes proclamamos. Nós lhes proclamamos. O que vimos. E ouvimos. Para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai. E com o Seu Filho. Jesus Cristo. Então nós testemunhamos. E a profecia revela o que está na mente. E no coração do Senhor Jesus Cristo. Por isso que Ele é o cabeça da igreja. E Ele diz. Nós testemunhamos sobre Ele. E não é qualquer um. Nós não estamos falando de alguém que nos falou. Nós ouvimos. Nós pegamos nele. Nós ouvimos. Ressuscitados. Ele andou com a gente ainda por mais 40 dias. Então eles continuam. Por isso aí vem os pais da fé. Aqueles que aceitaram a Jesus sem ter visto Jesus. E de lá para cá. Deus vem usando. A igreja. E é tão poderoso. É tão poderoso. A palavra de Deus. Que olha o que Ele fez com você. Lembra quem você era antes de Jesus? Olha quem você é hoje. Isso é mérito teu? Ou do Espírito Santo na tua vida? Ele está trabalhando em você. O Espírito Santo vem forjando o nosso caráter. Vem gerando em nós o temor. Vem gerando em nós as características de Cristo. Vem nos moldando. Gerando em nós algo para a gente respeitar a Deus. O temor a Deus. Servir a Deus. Ter prazer nas coisas de Deus. Vocês chegam no supermercado. A pessoa dá mil reais de troco a mais para você. O que você faz? Leva para casa ou devolve? Por que você devolve? Porque Deus gerou o temor no seu coração. Você sabe que você tem que... Você precisa testemunhar. E quando você diz. Eu não quero. Eu só quero o que é meu. Você está me dando um troco a mais. Isso aqui é seu filho. É seu filho. A pessoa fica admirado. Mas como assim? Aí você se alegra por dentro. E o Espírito Santo fala ao teu coração. Obrigado meu filho. Por testemunhar Jesus na tua vida. Aleluia. É por aí irmãos. Então você testemunha Jesus Cristo. Outrora você era um viciado. E ao longo do tempo Deus veio te forjando. E você agora foi liberto de todos os vícios. E você testemunha Jesus. Não só falando. Mas com a sua própria vida. E não era aquela pessoa que vivia bebendo cachaça. Que queria acabar com toda a caninha do Brasil. Era. Mas não é mais. E o que foi que aconteceu? Tomou uma injeção na testa? Não. Tomou JC na veia. Jesus Cristo. Jesus Cristo. E começa a testemunhar. E aquela mulher. E aquela moça. E com o outro no bairro. Todo mundo era conhecê-la como tal. Fulana. Fulana. E o que? Ela anda com a Bíblia. Prega. Fala para tudo. O que foi que aconteceu com aquela mulher? Jesus na vida dela. É Jesus. Tem até uma musiquinha. É Jesus na vida dele. É Deus na vida dele. É Deus na vida dele. É Deus. Então você começa a testemunhar. E as pessoas vão vendo. A começar na tua casa. Na tua parentela. Dos teus amigos. Na faculdade. No colégio. Para onde você vai. As pessoas vão ver. A mudança. A mudança. Há uma mudança em você. Diariamente. Você está numa crescente. Por quê? Devido ao poder de Deus na tua vida. O Espírito de Deus em você. Você tem o Espírito de Deus. Você está cheia de Jesus. Como diz o pastor Nez Maraújo. Você está em Jesusada. Você agora está em Jesusado. Você está cheio de Jesus. Vai com medo, cão. Sai para lá. Coisa ruim. Então o Espírito de profecia. Então isso envolve um entendimento. Você passa a entender mais a palavra de Deus. Entender e compreender a palavra. Tem sonhos. Revelações. Visões. Deus derrama do Espírito dele sobre a igreja. E as coisas vão acontecer. O Espírito Santo nos dá a habilidade. Vai capacitando a cada um. Seja um de interceder. Outros para pregar. Para orar. Para curar. Para profetizar. Muitos dons. Não é só nove dons. Tem gente que fica. É nove dons. Sabe por que você só fala que tem nove dons? Porque se eu não leio a Bíblia. Se lêsse a Bíblia você vai ver que tem muito mais dons. Muitas outras coisas. É porque tem nove dons em Coríntios. Tem muito mais. Pega a Bíblia. É a Bíblia. Um dom de contribuir. É porque o povo não quer falar desse dom. Mas é um dom. Um dom de administrar. Isso também é um dom. Sim ou não? Quem quer ter o dom de contribuir? Levanta a mão. Sim ou não? Para Deus ver. Ele você tem o dom de contribuir. Para você contribuir você precisa o quê? Ter. E se você tem essa vontade. Deus vai derramar a benção sobre a tua vida. Simples assim irmão. É simples assim irmão. Agora tem rei que é avarento. Ele não tem nada. Mas só preciso lembrar a ele. Que um dia ele possa dar alguma coisa. Não, eu não quero esse dom não. Continua na miséria. Não dá para sacar aí? Entendeu aí? O bicho é tão avarento. Mas tão avarento. Quando ele dá tial sai briga. Por quê? Porque ele não dá tial. Você dá tial com a mão fechada. Do outro acho que ele está chamando para porrada. Aí briga. Sai soco. Troca soco. Ele é tão miserável. Mas tão miserável. Tão mesquinha. Tão mão de vaca. Tão avarento. E quando diz assim para ele. Ele diz assim. Deus quer te dar um dom de contribuir. Eu não quero esse dom não. E ele está na miséria. Então continua seu miserável. Sendo miserável. Porque aquele que dá semente para aquele que come. Não. Aquele que dá semente para aquele que. E pão para aquele que come. Ele fará o quê? Aumentará. E multiplicará a sua. Por que que Deus faz isso? Porque ele. É generoso. Amém. Eu quero entrar dentro de um ponto. Lá na sede eu cheguei nele. Mas a hora vai embora. Eu não quero me apressar. Testemunhar. Deus nos chamou para testemunhar. Fala comigo. Testemunhar. Então eu tenho uma palavra aqui para você. Que está lutando contra um tipo de vício. Qualquer. Tome posse da palavra de Deus. Creia. Deus vai te libertar desse vício. E você vai testemunhar. Tem alguém na tua família. Creia. Ora. Interceda por ele e por ela. O milagre vai acontecer. E haverá testemunhos. Para a glória do Senhor. Não é testemunhar. Esses testemunhos materiais. Ah. Depois que eu cheguei. Deus me deu um carro. Uma casa. Deus me deu um relógio. Deus agora me abençoou com leite. Com pão. Com macarrão. Deus não sei o quê. Aí agora. Depois que eu aceitei a Jesus. O meu terno agora é armando. É. Tando armado. Sapato é italiano. Relógio é Rolex. E não sei o quê. Só coisas que não tem nada a ver. Isso. O ferrugem come. A traça rói. Ou a traça rói. O ferrugem come. Ou a traça come. O ferrugem rói. Ah. Tudo a mesma. E o ladrão rouba. E o Senhor diz. Ajunta o teu tesouro. Aonde? Não é meu filho? No céu. Porque lá. Não tem quem toque. E a Bíblia diz. Aonde estiver o seu tesouro. Ali estará o quê? O seu coração. Então qual é o propósito da nossa vida aqui na terra? Qual é? Testemunhar a Jesus. Vocês assistiram aquele Mad Max Max. O último. Tinha aquele cara. Um doidinho lá no final. Todo parafinado. Do jeito de coisa. Aí ele vai morrer. Ele diz. Eu vou testemunhar. Lembra? Testemunha aí. Não queira tomar o que é da igreja, irmão. Quem testemunha é a igreja. Mesmo que a mulher. A grande Babilônia. Se embriague com o sangue dos cristãos. Não tem problema. Vão continuar testemunhando. Vão continuar pregando. Se eu e você. Se nós entendermos o propósito de Deus na nossa vida. Que eu já estava conversando com a minha esposa. Isso é tremendo. Se nós entendemos a palavra. Ninguém se desvia da presença de Deus. Por que as pessoas se afastam. Se desviam da presença de Deus. Por causa da carne. Ainda estão na carne. Se o irmão não dá a paz do Senhor. Se o outro não sei o que. Se o outro não aconteceu isso. Se o outro não aconteceu aquilo. Se o outro não sei o que. Se não deu o convite do casamento. Do aniversário. Do casamento. Da festa de 15 anos. Não sei o que. Se afastam. Não sei o que. Ficam tudo brabinho. Eu vou sair daqui. Dá uma chupetinha. Chupa aí. Vai. Um pirulito. É. Ele não entende. Não entende. O negócio aqui meu irmão. É muito sério. Olha aí. Vamos ler de novo. Dá um download aí. Apocalipse. 17. 6. Vamos ler de novo. Olha isso aqui. Olha lá. Olha eu lá do telombo. Estou brincando. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos. Irmão. Agora só que responde. Me diga. Esse santo que vende por aí. Tem sangue? Por aí você já entende que não tem nada a ver. Pronto. Ela está embriagada com o sangue dos. Não é feito de gesso, de pedra, de barro, de ouro. Se cair e quebra. É de pessoas. O sangue das... De quem? Das testemunhas de Jesus. O sangue. Até aqui. O sangue das testemunhas de Jesus. Essas pessoas. Tudo engesuizados. Engesuizadas. Elas estavam tão cheias do poder de Deus. Que elas não se desviaram. Mesmo sabendo que seriam decapitados. Não se desviaram. Mesmo sabendo que seriam rasgados. Rasgados pelos leões. Mesmo sabendo que o decreto de Nero foi. Eu quero ver todos os cristãos estaqueados. Eles enfiavam uma estaca. Que eu não vou falar até por ano. Porque até... Enfim. E vazava na boca. Jogava betume. Tocava fogo. Eles preferiram ser estaqueados. Essa morte horrenda. Se tornou tocha de fogo. E Nero. Ficava inspirando. Inspirava. O cheiro de carne de cristão queimada. Ele tinha prazer em sentir o cheiro de carne queimada. E era simples. Para essa pessoa não ser morta. Ela só precisava falar uma coisa. Só uma. Fala comigo. Só uma coisa. Dizia assim. Não sou cristão. Eu adoro a Zeus. O meu Deus é o Deus de Nero. Aliás. O meu imperador é Nero. Só bastava dizer assim. Eu adoro a Nero. O meu imperador é Nero. Não sou cristão. Não. Pronto. Estava liberado. Só falar. Só isso. Fala comigo. Só isso. Só isso. Estava liberado. Mas eles falaram. Não. Por que que eles não falaram? Eles resolveram testemunhar. Não. Eu conheci a verdade. A verdade me libertou. Prossigo para o alvo que me foi proposto. Esse reino vai passar. Eu já estou no reino de Deus. A carne volta para o pó que o era. Mas o meu espírito volta para Deus. Que o Deus vai comendo o cão. Ser fiel até a morte. E eu te darei a coroa da vida. Ficamos de pé em nome de Jesus. Amém irmão. Agora hoje o cara se desvia. Se afasta por qualquer coisa. Ficou desempregado. Desempregado. Se desvia de Jesus. Agora tu vai precisar de Jesus mesmo irmão. Vai. Está acontecendo isso. Aquilo outro. Está ficando. Jesus. Quantos estão dispostos a ir até o fim? Ei. Você viu pela própria palavra. Ainda vai ter dez reis. Chifre. Fala de poder. Na Bíblia. Dez reis. Haverá dez nações poderosas. E elas vão trabalhar juntas. Unidas. Para dar o poder para um. Para uma tal de uma besta que vai vir. E essa besta que já foi reino no passado. Ele é um dos sete. Será o rei. Mas por pouco tempo. Mas vai acontecer. E essa besta com esses dez reis. Eles vão partir com tudo. Para destruir. Para matar a mulher. A grande prostituta. Só que é espiritual. Quem é que serão mortos na verdade? Quem? Os mesmos. Os mesmos. Que resolveram dar as costas para Deus. Na verdade isso chama-se acerto de contas. Na verdade isso tem nome. O grande dia do Senhor. Na sétima trombeta. O anjo tem sete taças. Só que a igreja nessa hora. Ela é arrebatada. Ela passa pela tribulação. Mas o dia da ira do Senhor. Ela não está aqui. Porque se você já ouviu falar muito. Sobre que a igreja. Quem é que já ouviu falar. Que a igreja não passa pela tribulação. Levante a sua mão. Que já ouviu. Nota. Está tudo errado. Primeiro Coríntios 15. 52. Se não me falha a memória disso. No toque da última trombeta. Os mortos ressuscitarão primeiro. E os que estão vivos serão arrebatados. Na última trombeta. Tem seis trombetas. No toque das seis primeiras trombetas. A igreja está aqui na terra. No momento. Não abrir e fechar dos olhos. Ao som da última trombeta. Qual é a última trombeta? A sétima. Pois a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. No toque da última trombeta. Vem com sete taças. Fala comigo. Ai. 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 Se você estudar sobre as sete taças. Hoje eu estava olhando para elas. Estudando. Dando uma olhadinha. Uma delas vai permitir que o sol queime. O sol vai queimar. O sol vai fritar o povo. E mesmo o povo sendo fritado pelo sol. Ainda vão blasfemar contra Deus. Na verdade as sete taças. Do toque da última trombeta. Está dando a oportunidade ainda desse povo. Se arrepender. Mas eles blasfemam contra Deus. Sofrimento. Angústia. É claro que de algumas trombetas que vão ser tocadas. Mais de um terço dos habitantes da terra serão já mortos. Haverá muitas guerras. Haverá muitas coisas. Passou. O senhor está querendo gerar medo em mim. Eu não irmão. Vamos estar com Jesus. Mas quantos estão dispostos a testemunhar? Irmãos. Nós cristãos ocidentais. A gente está na glória. A gente pode pregar abertamente. Posso transmitir. Posso falar na rádio. Pode ir para a praça. Pode ir para qualquer lugar. Ministrar a palavra. Não é meu irmão? Anunciar a mensagem. Nós temos essa liberdade aqui. Por enquanto. Nós temos essa liberdade. Podemos testemunhar. Dizer para todo mundo que nós somos cristãos. Mas em vez de testemunhar. Às vezes dão os maus testemunhos. Quer ver o exemplo? Vou fazer uma pergunta para vocês. Para aquela câmera. Eu vou perguntar para ela. Pastor é conhecido aqui no Brasil como? Ladrão. Que vergonha. Por que que pastor é conhecido como ladrão? Por que? É vergonhoso ou não é? Aí você. Eu sou pastor. Aí quando alguém diz. Esse é o pastor Everaldo. O cara não fala. Mas dentro ele diz. Mais um ladrão aí. Eu não irmão. Calma. Nem todo mundo é igual. E os crentes? E os crentes hoje? É conhecido como o que? Hã? Caloteiro. Eu estou ouvindo isso mesmo? Está certo isso irmão? Quando o cara diz. Ei. Não vende. O cara. Não. Isso aqui é crente. Vende para ele. O cara. Isso aí é que eu não vendo mesmo. Que testemunho é esse irmão? Isso é um mau testemunho? Sim ou não? Vamos testemunhar. Vamos testemunhar. Pela palavra. E pela própria vida. Porque nós temos o Espírito de Deus. Sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Vamos declarar isso. Em forma de cânticos. Proféticos. Cantando. Adorando ao Senhor. E pedindo para Deus. Senhor me usa para a tua glória. Fala para Ele. Eu quero ser usado para a tua glória. Eu quero ser cheio para a tua glória. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Os portais se abrirem. E entraram em Itacor. Quem é esse Rei da cor? Quem é? É Jesus de Nazarene. Poderoso e valente. Quando Ele fala, estremessa os céus. O Seu poder não tem limites. Tinha tua paz de folhas gado. Os portais se abriam. E entraram em Itacor. Quem é? É Jesus de Nazarene. Poderoso e valente. Quando Ele fala, estremessa os céus. Seu poder não tem limites. Tinha tua paz de folhas gado. Ele venceu. Ele venceu. Ele em breve voltará para me desfuscar. Oh, Senhor. Ele em breve voltará para me desfuscar. Os portais se abrirem. E entraram em Itacor. Quem é esse Rei da cor? Declare isso, meu irmão. É Jesus de Nazarene. Poderoso e valente. Quando Ele fala, estremessa os céus. O Seu poder não tem limites. Tinha tua paz de folhas gado. Ele venceu. 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 Ele voltará a nos buscar Ele voltará a nos buscar Você olha pra dentro de você e diz Senhor, eu preciso de ter mais Eu quero mais Eu quero crescer Eu quero testemunhar a Ti Mas tenho lutas, tenho guerras dentro de mim Em nome de Jesus Eu quero chamar você Os pastores vão estar orando pela sua vida Em nome de Jesus Não tem vergonha não, vem aqui na frente Nós estamos crescendo no profético Crescer no profético Eu quero crescer Eu preciso do Senhor Eu preciso da Tua ajuda Eu preciso Eu quero testemunhar, eu quero ir mais além Eu quero Te convidar Oh, aleluia As intercessoras, intercessoras Oh, Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Oh, meu amor Testemunhar Meu Senhor Toda a igreja vai orando Vai orando Vai orando Dentro da palavra que você ouviu Ele venceu a morte E o pecado não tem força sobre nós Nos deu Sua palavra E neles somos fortes Maior é aquele que está em nós Vamos testemunhar Vamos testemunhar a igreja Ele venceu o inferno Ele venceu a morte E o pecado não tem força sobre nós E o pecado não tem força sobre nós E nos deu Sua palavra E neles somos fortes Maior é aquele que está em nós Maior é aquele que está em você Ele venceu Ele venceu Ele venceu Ele venceu A visão que Nabucodonosor teve Da grande estátua Ele também viu uma grande pedra Que veio de forma poderosa Sobre aquela estátua E demoliu aquela estátua E que pedra é essa? Essa pedra aponta para Cristo Então há poder em Deus Deus está no controle de todas as coisas E Daniel interpreta o sonho De Nabucodonosor E diz para ele Essa grande pedra De um novo rei Ele vai reinar Sobre todo o globo terrestre E será um reino de justiça Um reino de verdade E nós estaremos inseridos Nesse reino Amém? Fala Eu vou fazer parte Desse reino Aliás Me perdoa Vou pedir perdão Fala Nós Fazemos parte Desse reino Nós já fazemos parte Se sinta fazendo parte Desse reino Oh Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Em nome do Senhor Jesus Enche-nos Senhor O Senhor vem ministrando Aos nossos corações Em todas essas quinta-feiras Que nós não temos que buscar Deus nas estrelas Na lua Buscar Deus em qualquer outro lugar Nós só precisamos buscar Deus Dentro de nós mesmos Porque nós já estamos no corpo Nós entregamos as nossas vidas Para Jesus Somos membros do corpo Da qual Cristo é a cabeça Senhor Abra o nosso entendimento Abra o entendimento deste homem Abra o entendimento dessa mulher Abra o entendimento dessa jovem Abra o entendimento da igreja Em nome de Jesus Senhor 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 Para que todos entendam É só entender a mensagem Porque muitos cristãos Espalhados por toda a face da terra Entenderam E mesmo diante do terror Mesmo diante da perseguição Não retrocederam Não recuaram Mas avançaram Testemunharam Com a sua própria vida Que só Jesus é rei Que só existe um Deus O Deus que criou todas as coisas O Deus de Abraão O Deus de Isaac O Deus de Jacó Senhor Os deuses As nações com seus deuses Foram demolidas Viraram mitologia Como a mitologia egípcia Como a mitologia grega A mitologia romana A própria mitologia dos persas Há mitologias e mitologias dos homens Mas a verdade Que está nas sagradas escrituras Da qual Deus disse Não façam para vocês Não façam imagens De esculturas para vocês Não construa nada Nada Só creem Só vivem pela fé Eu estou com vocês Eu estou presente No meio de vocês E hoje nós sabemos Que o Senhor está em nós O Senhor está em você Testemunhe isso Na sua casa Testemunhe isso No seu dia a dia No seu trabalho No colégio Na faculdade Testemunhe Aqui dentro Em qualquer lugar Testemunhe Tenha essa certeza De que Deus está em você E tudo vai ficar mais fácil Na sua caminhada Vem para vencer Você será fortalecido Fortalecida Para vencer os obstáculos Que vem sobre a tua vida Você vai conseguir romper Passar Pelas provas Pelas lutas De pé Glorificando e exaltando O nome do Senhor Jesus Senhor Em nome de Jesus Cristo Senhor Senhor Nós ministramos A libertação de vidas A restauração de vidas A restauração da família A restauração de casamentos A unidade no lar Senhor Nós ministramos A cura E no nome de Jesus Nós repreendemos Espírito Santo Glorifica o nome de Jesus Através da vida Do teu filho Da tua filha Senhor Nós ministramos A cura Nós repreendemos Todas as doenças Enfermidades Caroços Malignos Benignos Em nome de Jesus Toda doença Que está no sangue Ou qualquer doença Que está no corpo Na autoridade No poder Que há no nome de Jesus Nós repreendemos Nós repreendemos Toda doença Na autoridade No poder Que há no nome de Jesus Espírito Santo Espírito Santo Quantos dos teus filhos Senhor Estão fazendo tratamento De quimioterapia De radioterapia Estão lutando Contra uma doença Um diagnóstico Terrível Mas Senhor Nós cremos Nós cremos Que Jesus também disse Em meu nome Vocês vão curar Em nome de Jesus Senhor Nós ministramos a cura Em nome de Jesus Sai a enfermidade Sai a enfermidade Dessa vida Sai a enfermidade Dessa vida Na autoridade No poder Que há no nome de Jesus Vai ministrando Vai declarando No nome de Jesus Fala Senhor Eu quero testemunhar Para tua glória Eu quero testemunhar Eu quero falar Eu quero gritar bem alto Para todo mundo ouvir Eu sirvo um Deus vivo Eu não sirvo um Deus morto O meu Deus vive O meu Deus reina Em nome de Jesus Em nome de Jesus E todo o sistema Da Babilônia Caia por terra Todo o sistema Da Babilônia Caia por terra Na autoridade E no poder Que há no nome De Jesus Cristo Na autoridade E no poder Que há no nome Do Senhor Jesus Cristo Todo o sistema Do diabo Do inferno Em nome de Jesus Todo o sistema Do anticristo Todo o sistema Da Besta Todo o sistema Satânico Na autoridade No poder Que há no nome Das ações A libertação Em nome de Jesus Olha aqui Irmãos Por favor Tudo está aqui Aqui E vem para cá Como diz a palavra Do Senhor Dita por Paulo A palavra está Na sua boca E no seu coração Está aqui É só crer Creia E se chegou Uma pessoa Para mim Dizendo Pastor Eu sou crente Fizeram uma cumba Para mim E eu estou sentindo Isso Estou aquilo Como assim Como é Você é crente Você entregou Sua vida para Jesus Você está com Jesus Fizeram uma cumba Para você E você está desse jeito Não Eu não sirvo a esse Deus Creia Não toma posse Do que estão fazendo Por você Toma posse Do que Cristo Fez por você No Calvário É diferente Creia Tu acha que Nessa minha caminhada De fé Quantas já fizeram Quantas coisas Por aí E eu aqui Glorificando o Senhor Nenhuma arma Forjada contra você Prosperará Nenhum encantamento Chegará a tua tenda A tua casa Creia E testemunhe Rompem fé Viva Para a glória De Deus Coloca a mão No seu coração Por favor Ore e fale Com o Senhor Se tem alguém aqui Estava afastado Dos caminhos do Senhor Eu não tinha entregado A sua vida Para Jesus ainda E toma decisão De entregar a tua vida Para Jesus Aceitá-lo Como Senhor e Salvador Para sair do reino Da besta Do reino Do sistema diabólico E vir para o reino de Deus Levanta a tua mão direita Onde você estiver Aqui levanta a tua mão direita Diz Senhor Eu quero estar no reino de Deus Eu quero estar no reino de Deus Faça oração comigo Dizendo assim Senhor Jesus Eu me arrependo De todos os meus pecados Me perdoa Jesus Porque nessa noite Eu te aceito Como meu Senhor E Salvador Da minha vida Fala para ele Faça da minha vida Senhor A tua vontade Amém 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 Você pode glorificar ao Senhor Aleluia Você entregou a sua vida Para Jesus Nós temos pessoas Que querem estar com você Acompanhar você Enquanto os irmãos Voltam Vamos glorificar a Deus Irmãos Exaltar a Jesus Aleluia Oh Aleluia Deus seja louvado por tudo Amém irmãos Amém Se Deus é por nós Quem será contra nós Nós vamos semear na casa de Deus Amém Amém Amém